Gente, hoje é um daqueles vídeos que eu gravo com a maior satisfação, com a maior alegria e a sensação de estar no caminho certo. Eu sei que muita gente tomou raiva aqui do Titi, porque o Titi é um grande crítico dessa bolha de estudantes de guitarra rock, né, e isso é muito forte aqui no YouTube. A crítica, o debate, o confronto de ideias é realmente um ambiente de acirramento de nervos, né, isso é completamente natural. Mas ele é também o melhor ambiente para a construção do senso crítico, para a construção do poder de síntese, se a gente pegar ainda sob a luz da dialética, né, tese, antítese igual a síntese. O debate é o ambiente ideal para isso, né, enfim, para a construção de um conhecimento consistente mesmo, né, que não seja um saber que venha do nada. Enfim, o debate é o melhor ambiente possível para isso. Eu sei que muita gente apela, muita gente fica triste quando é confrontada, por padrão eu não ligo muito para isso, porque eu sei também que muita gente cresce demais, tanto participando quanto assistindo a debates. E isso é assim desde os primórdios da história do pensamento crítico, praticamente em qualquer área do conhecimento. Então, com relação a essa galera dos metaleirão, guitarrudão aí e tal, que fica bravo com o Titi, o meu ponto é o seguinte. O estudo da harmonia musical é um processo de desenvolvimento de linguagem, igualzinho quando você está aprendendo um idioma, quando você está pegando um sotaque. Você vive num país de língua inglesa, naturalmente você aprende a falar inglês, você vive num país de língua espanhola, naturalmente você aprende a falar espanhol. Se você vive lá no Nordeste brasileiro, você vai pegar o sotaque nordestino, que para mim, inclusive, é o mais lindo, mais gostoso de ouvir de todos. Se você vive na Moca, em São Paulo, é provável que você tenha aquele paulistanês meio italianado, né? O meio em que nós estamos é responsável direto pelo desenvolvimento da nossa linguagem por um processo chamado socialização. A linguagem é uma conexão entre o indivíduo e o meio. Agora, fala uma coisa para mim, em música vai ser diferente, Zé Butão? Mas é claro que não, né? Aí você, meu pirilampo, muito disciplinado, vai lá estudar as aplicações do sub-5, lídio com sétima, dos dominantes estendidos, marcha harmônica modulante, que mais? Modulação por um acorde pivô não diatônico, sobreposições quartais ao acorde alterado, as tensões sobre um acorde de empréstimo modal que tenha vindo do modo lídio com quinta aumentada. Enfim, quais estilos musicais vão ser palco ou vão criar ambiente para que a sua linguagem musical consiga abarcar esses recursos? O rock? O heavy metal? Sério mesmo? Fala um rock aí, que tem algum desses recursos aqui que eu mencionei. Umzinho. Não tem Lindão. Briga comigo não é porque não tem, meu irmão. O que acontece? Você quer entender o processo prático? Você quer atrelar a sua linguagem musical a esses recursos? Não tem conversa, cara. Você tem que estudar, tem que tirar ali umas 5, 6 canções, no mínimo, do Ivan Lins, no mínimo, do Tom Jobim, do Tony Horta, do Carlos Lira, do Edu Lobo, Johnny Alf, do próprio Gil, do Djavan. Tem que tirar os estándares de jazz também. Enfim, se você não dedicar tempo, assim, na escala dos anos para esse tipo de repertório, a sua linguagem musical não vai absorver o que a teoria musical, aí da parte da harmonia, está tentando te dizer. Não vai. Você não vai saber se colocar musicalmente em canções que possuírem essas dinâmicas. Por mais que na teoria você até entenda como funciona. E eu tenho para mim que quando você não saca um negócio na prática, a sonoridade mesmo, o resultado prático daquilo, esse entender, ele é meio controverso, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas basicamente você fica igualzinho um sujeito que estuda inglês aqui no Brasil, aí vai lá para a Inglaterra fazer intercâmbio e fica perdidão lá, sem entender nada, sem saber falar, sem conseguir falar com os outros, sem entender nada que os outros falam com ele. Você precisa viver com algum nível de profundidade o ambiente musical onde acontecem os fenômenos que a gente estuda na harmonia musical. E aí, nesse ponto da conversa, uma saudosa parcela da minha audiência já deu dislike porque o Lê fala mal dos rock, dos metal, você não conhece o Mano Wars, vocês lembram disso? Dos cabeludos, dos guitareiros, e aí que vontade de matar aquele comunista safado que não gosta de rock. Mas uma outra parcela também muito saudosa, ou mais saudosa ainda, resolveu raciocinar sobre a argumentação, já que o papo é sobre como aprender a harmonia musical, como absorver o sentido da harmonia musical e experimentar os ambientes musicais mais propícios para o desenvolvimento de uma linguagem musical sobre os princípios e sobre as sensações que a harmonia musical nos sugere ou nos oferece. Ficou grande essa frase, né? Não precisava não. Vai ter gente que vai tentar experimentar. Vai ter gente que vai tentar pôr a prova. Ah, é. Então, se eu começar a escutar MPB, uns Tony Watt, uns Tony Jobim, vai melhorar, então, a minha percepção da harmonia musical? Deixa eu experimentar. Então, veja aqui, assim, num confronto de ideias, como eu já me envolvi em várias aqui no YouTube, você pode se sentir ofendidinho e ignorar a argumentação, né? Mas você pode ouvir a argumentação e tirar a prova do que foi dito. E hoje eu quero mostrar para vocês um caso desses. Um caso muito feliz, muito positivo, de um cara que optou, fez essa segunda opção. Falei assim, ah, é. Então, deixa eu ver, então, se funciona mesmo. Ele se chama Rafael Gonçalves, né? Ele me deu o seguinte depoimento. Vou botar o print dele aqui no Instagram. Vou olhar para cá porque eu vou ler. Ele me mandou um vídeo e disse assim, cara, sei que não é muita coisa, mas 99% do que fiz nesse vídeo eu aprendi após ver seus vídeos e comprar seu curso, né? Há um ano atrás eu não fazia ideia do que era dondinho. Ele escreveu o doncinho aí, mas foi um errinho de digitação. E nem de como a menor melódica é incrivelmente foda. Só queria te agradecer. Você é foda. Obrigado, queridão. Reharmonização, modos gregos, tudo que tento aplicar você tem uma influência nisso. E eu nem tinha essa guitarra há seis meses atrás. Ele está falando de uma guitarra semiacústica, né? Possivelmente ele tinha uma guitarra mais rock antes e há seis meses atrás ele resolveu comprar uma semiacústica, né? Ele falou que só sabia penta e escala maior, tá? Enfim, aí eu fui assistir o vídeo dele e aí a gente trocou telefone e tal e aí eu quero ler agora umas partes aqui da conversa no WhatsApp que eu tive com ele. Ele me deu um breve histórico aqui da vida dele como músico. Ele sempre tocou na igreja, já tinha tentado aprender, como todo guitarrista, os modos gregos, né? Ensinaram pra ele que modos gregos era basicamente shape, né? Digitação ali no braço do instrumento musical. E aí ele não entendeu e resolveu que ia usar só mesmo a escala maior e menor, né? Em praticamente tudo que ele tocasse, né? E aí, ó, e como todo bom guitarrista, ele coloca esse bom entre aspas, ele usava a pentatônica como uma abreviação da escala maior, já que a digitação é fácil, né? Tem duas notas a menos. Ele ouvia Giorgia Triani, Vai, Que Cloré, é tudo a mesma coisa esses caras aí e tal. E aí ele disse que a minha aula chamada pentatônica para maiores de 18 anos foi um tapa na cara dele. Realmente o objetivo dessa aula é o uso da pentatônica de um jeito mais maduro, né, cara? Que não seja aquele som de sempre que a gente aprende já no primeiro mês de aula, né? Quem faz aula de guitarra aprende na primeira aula a sonoridade da pentatônica e fica nesse som aí pra sempre, né? Então essa aula pentatônica para maiores de 18 é pra mostrar como há mil sonoridades que a pentatônica pode dar quando você tá disposto a desenvolver a sua linguagem musical. Aí ele segue falando aqui, as suas aulas sobre modos gregos me fizeram realmente aprender a aplicação, ele falou que gostou da minha abordagem, ele mandou um monte de prints, prints não, fotos de anotações que ele fez em papel mesmo a respeito das minhas aulas, e falou assim, olha, eu estudei tudo mesmo que você passa, passei a ouvir jazz modal, Tony Wharton, Milton Nascimento, resumindo tudo de bom e eu não fazia ideia ou ignorava. Aí ele explica que a linguagem musical do instrumento dele vem muito de ouvir essas referências, né, que a galera do rock, né, aí eu falei, aí ele pegou a dica, que não adianta você querer tocar MPB, entender MPB, e isso se aplica a bossa nova, se aplica o jazz, a salsa, enfim, música de alta performance, assim, de maneira geral, tocando power chord, cara, ou acorde com tônica terça e quinta apenas, você não vai entender real, por isso é que eu falo que esse compreender da harmonia musical, ele não, ele não se resume ao compreender teórico. E agora eu vou deixar pra vocês aí um vídeo do Rafael tocando, vocês veem que coisa de meses, talvez um ano atrás, ele só usava a escala maior e pentatônica, né, nas palavras dele mesmo, e como, quando você se abre pra esse processo de expansão da linguagem musical, o negócio funciona, o negócio dá resultado. Eu fico orgulhoso, eu fico empolgado de olhar pra essa quantidade de parâmetros, né, que a gente mergulha pra tentar entender a harmonia musical, e falar, porra, funciona mesmo, funciona. Olha o som desse cara hoje. Tá extremamente maduro, extremamente bem articulado, melódico, harmônico, quando precisa, sensível, e eu, poxa, tá lindo demais de escutar, eu quero deixar um abração aqui pro Rafael, e expressar meu orgulho, expressar como essas coisas fazem valer a pena essa prática de lecionar, e que eu fico feliz demais de poder ajudar músicos, que quando toco eu poderia tranquilamente pegar, botar no pendrive e botar no som do meu carro, né, eu sou professor de caras que eu seria fã. Então é isso daí, gente, você que é do rock, fica brazinho, não, fica não, é com amor que o titio fala isso, tá bom? A gente cresce quando a gente argumenta, quando a gente confronta ideias, tá bom? Fica triste não, tá? Beijão, beijo nas tetas, falou, 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 falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.